O início da apresentação da Sinfônica de Ribeirão Preto no sábado à noite foi vigoroso e majestoso. O Guarani de Carlos Gomes deu o tom do concerto, música de qualidade, executada por músicos de qualidade. Eles são 55 músicos entre brasileiros, búlgaros, russos e romenos. A orquestra, completa este ano 73 anos de atividade, está na estrada para comemorar. Pela primeira vez no Teatro Capitólio e segunda em Varginha, o maestro da Sinfônica foi só elogios à recuperação do Templo das Artes aqui na cidade. Uma honra estar aqui, fizemos um ensaio acústico, já percebi que foi muito bem feita a reforma do teatro. A acústica está muito boa e é importante, importante estar junto com vocês aqui comemorando algo que é importante numa cidade. Uma cidade precisa ter um teatro, em seguida ter os seus corpos estáveis, uma orquestra sinfônica, um belo coral. É assim que se começa a fazer uma cultura voltada à comunidade. Percebo que o público aqui tem profundo interesse na música erudita e eu espero que na próxima geração ela possa usufruir disso, dessa informação toda cultural. A abertura de óperas e uma viagem à Europa através da música de Schumann é o que pretendia a Sinfônica de Ribeirão e conseguiu. Arrancou longos aplausos da plateia. É a primeira vez que eu assisto pessoalmente à orquestra de Ribeirão Preto, excelentes músicos, né? Fiquei bastante impressionada, emocionada com a apresentação deles, está de parabéns. Foram investidos mais de um milhão e meio de reais para as obras no Teatro Capitólio, com recursos do governo federal e da Prefeitura de Varginha. Com a reforma, o teatro retorna ao circuito dos grandes espetáculos de artes. Nós já vamos ter agora no próximo sábado e domingo, dia 21 e 22 de maio, um grande teatro que se chama Escola de Mulheres, com ator Oscar Magrini, grande galenco global. Depois, no dia 29, tem a Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista. No dia 4, tem o cantor e o compositor Tinoco. No dia 9 e 10 de junho, nós vamos ter um outro teatro que se chama Os Campeões, que são todos com artistas globais também, espetáculo para as pessoas mais jovens. No dia 11 de junho, já tem o humorista Barnabé. E no dia 18, o viola de todos os cantos. Com exceção dos dois espetáculos teatrais, o restante, todos são troca de um quilo de alimentos. Nós vamos começar a trocar uma semana antes, eu peço para as pessoas irem com antecedência, para poder trocar os seus convites lá na estação ferroviária. O dia 29 vai ser a partir do dia 23. O dia 23 já vai começar a partir das 8 horas da manhã, a troca de ingressos por alimentos. Os 637 lugares do Teatro Capitólio estiveram ocupados para a apresentação da Sinfônica de Ribeirão Preto. Para a administração municipal, foi a realização de um sonho e todo o esforço já está recompensado. Todos os espetáculos aqui, a gente vê que vem muita gente de fora para cá, que mora aqui perto, vem para assistir. Então a gente fica feliz com isso. O prefeito Eduardo Crujinha teve muito empenho nisso. Ele não mediu esforço para que esse dia chegasse. E finalmente chegou o grande dia e está aí o teatro entregue à população diversa. Além do espaço físico, o importante agora é termos conteúdo. Temos uma série de agendas com artistas de fora e também os artistas locais, principalmente esse. É para eles que nós fizemos esse teatro, justamente para que as pessoas possam explorar a cultura e desenvolver a sua arte. Quem adora a arte, quem adora a música, eles vão entender a beleza e a fineza desse momento. Aplausos 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 Aplausos